Fala Manolos, beleza? Aqui quem fala é o Smirno, começando mais um vídeo para o canal SNK Gameplay. E hoje estou trazendo um vídeo aqui só de sacanagem, acho que vocês já viram ali, estou com o pessoal no meio da live stream. Resolvi gravar esse vídeo aqui só de putarias e olha o que eu tenho aqui na minha mão. Bom, vamos que vamos, vamos dirigir um pouquinho no deserto, no server privado, relaxa, isso aqui não é hack, é servidor privado que a gente preparou para estar jogando, beleza, galera? Então vamos que vamos. Cara, eu vou pegar o maluco de paraquedas ali, eu vou pegar você, peraí. Será que eu pego o maluco de paraquedas? Caralho, eu vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, ai. Peraí, não seja por isso, cadê o licário do... Ah, não vai dar tempo. Ai, caraca, eu vou, eu vou quebrar o helicóptero. Uh, quase, mano, quase. Caraca, mano. Boa, Jorge, Jorge. Pronto, como que vamos. Caramba, a gasolina, a diesel do meu, como, meu helicóptero é quase acabando, você tem noção. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha eu aqui, esmenóquio, esmenóquio, me pega aí. Na boa, porque o renoque, ele é, ele, ele, ele é louco, mano. É porque, eu zí tenho até tudo, bem, aqui agora eu tô doutorando um bolo mesmo. 20, 4, 38, solar, 40, sumiço. 7, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1... Caraca, Jorge, desculpa, cara, acabei de destruir o helicóptero. Mascarado, to aqui e zonite. Você acabou de matar todo mundo. Caralho, eu não acredito que eu fiz isso, cara. Ô, Jorge, eu vou lá pegar todas as equipes de todo mundo, cara. É, o cara tá tudo pegando fogo, cara. Eu tô tentando me matar. Tô pegando fogo. Galera, pra quem chegou agora e não viu, a gente tá fazendo como se fosse uma guerrinha de helicóptero. Não, mas vai fazer o seguinte, cara. Depois que você me pegar de helicóptero e eu ir lá buscar meus, eu vou matar qualquer um que eu ver na frente, de raiva, beleza? Por terem me matado. Peraí, eu já tô aqui, eu tô chegando no helicóptero já, vou cortar. Nem que eu use um aboabe dessa porra. Tô chegando no helicóptero já. Ninguém tá dando erro, tá agora live é aberto. Caraca, eu dei muito, agora eu aloprei demais, cara. Não, eu tô ouvindo. É 10-20, né? Tô falando 10-20, nem hora, falando. Ah, pô, a moeda da frente bem bem. Que é 10-20, todo mundo fala ao mesmo tempo, não tem nada. É, véi, você fala um em cima do outro. Pô, vamos buscar o Paturi em Krupp, 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 Krupp. Caraca, quanto fogo, mano. Parece Matuza, nem isso aqui. Então. Tchau. 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 Tchau.